E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile. Então, a intenção desse vídeo é mais para mostrar algumas novidades, não referente a conta, mas referente a eventos, porque da minha conta sim vai demorar alguns meses para mostrar alguma grande atualização, né? Mas vamos lá. Eu estou fazendo aqui festival de guildas, né? Então, eu já terminei aqui com a minha conta principal, agora só falta fazer as minhas contas secundárias, né? Então, eu só faço arroz com feijão, eu não tenho paciência para fazer pontuações altas, né? Mas então, por enquanto, estou fazendo aqui as missões, pelo menos acima de 100 pontos eu estou fazendo. Eu não tenho paciência, porque estou... Olha o que eu estou fazendo assim em três contas, né? Então, tá bom, eu não vou ficar me estressando com isso. O que mais? Eu vim falar mais sobre aqui o evento especial, special event, né? Em que você vai... Tipo, como é que fala? Virando as cartas, você ganha assim prêmios especiais, por exemplo. Aqui tem umas missões, aí se você clicar aqui... Aqui tem o que você tem que fazer, ó. Você tem que fazer aqui, tem as rodadas, né? E conforme você vai juntando pontos, você consegue vir aqui as cartas. E as cartas, eles te dão assim, alguns presentes especiais, entendeu? Então, ó. Faça quatro negociações do navio. Eu já fiz e eu abri assim, dez bolsinho. Aumente poder das tropas, use energia e gaste gemas. Então, essas missões são fáceis. Então, eu ganhei esse aqui. Eu fiz quatro missões aqui de navio. Eu ganhei dez bolsinhos, né? Aí só vou fazer mais esses três aqui, tá? Então, deixa eu fazer tropas aqui. Eu acho que eu vou fazer trocas aqui. Nível um. Deixa eu ver quanto de poder aumentou. Eu vou gastar dois mil de gemas. Então, eu vou comprar aqui... Beleza? O que mais? O que era pra fazer? Era pra gastar também energia. TEC de energia, né? Então, eu deixou... Eu usei aqui a habilidade do familiar. Caraca, alguém já matou? Eu tava... Eu tava matando aqui um level três, cara. Alguém matou o meu... Ué. Ainda tá disponível. Por que não aparece, ó? Olha. Você viu? Na minha secundária, eu tava enxergando aqui, mas o... Aqui não aparece. Será que bugou? Não, ó. Ó, agora apareceu. Então, tá bugada essa bosta. Né? Então... Eu vou ter que usar vinte mil, né? De pack de energia. Então... Vamos gastar aqui. Ah, mesmo. Não posso gastar mais aqui. Né? Né? Minha secundária vai atacar outro nível três aqui. Ó, ele tá pegando quantos porcento? Ele tá pagando quinze. Ó, mais uns três ataques, eu acho que já mata. Acho que já vou mandar três ataques aqui. Vou mandar três ataques. Aí vou mandar minha secundária aqui em cima, né? Tô logado em duas contas. Uma usando o PC e outra usando o meu celular. Se bem que eu posso jogar... Logar em três, né? Mas três eu não consigo dar conta. Acaba com o meu processamento cerebral. Belezinha. Um trabalho para esses altos pontos, hein? Aí deixa eu ver a missão especial. Eu não sei por que eles abriam... Ó, peguei aqui. Cinco pontos. Ó, falta gastar mais energia aqui. Preciso fazer mais tropas. Preciso fazer mais tropas. E um trabalho para esses altos pontos, hein? Vou fazer mais tropas. Será que faço tropa? Qual tropa aqui? Eu vou fazer... Arco. Cinco dias, cara. Deixa eu guardar aqui as tropas. Acho que já aumentei o poder suficiente aqui. Ué. Como assim, velho? Gastei quatro mil. Quatro mil. Quatro mil. Seis mil. Oito mil. Dez. Dez mil. E eu vou gastar um de dez mil. Meu, aquela bosta não está atualizando, velho. Um trabalho para esses altos pontos, hein? Deixa eu ver o... O... Qual o balzinho que ele me deu. Ó. Vamos ver o que ele me dá. Ah, recurso, velho. Que bosta. Evento especial... Coisa nenhuma. Só está me dando lixo. Deixa eu ver se tem alguma missão aqui do... Festival de Guildas. Eu tenho que apagar essas missões abaixo de... Cem pontos. Só vem missão bosta. Opa. Esse aqui é muito, cara. Eu só uso de... De trinta mil. De trinta mil eu faço. Admin Quests. Tchau. Tchau. O que é isso? Ele foi fechado por balance. Deixa eu ver se mudou aqui. Eu fiz tropa aqui, velho. Consegui Consegui mais 5 pontos E mais 5 pontos Aí já fui pro level 2 Né Então esse level 2 Tem que aguardar Ó, então vou abrir aqui as cartas Ué Ó, me falta Olha Tem chance de você ganhar Ball de caça, cara Ó Mas como é que eu faço pra ganhar mais Ah, meu Ó, pra eu poder ir pro próximo Level Eu preciso abrir mais um ponto Entendeu? Mas pra abrir mais um ponto Você tem que botar dinheiro Que filhada P Maldição Ó, esse aqui é Pega, pega trouxa Ó, ele só dá esse aqui Mas com presente e bosta Entendeu? E pra você ir pro próximo round Você tem que botar dinheiro Você tem que botar dinheiro Pra ir pro próximo round E liberar esse aqui Então é É pega trouxa Então Esse evento É mais um evento Pra você botar dinheiro E como eu não vou gastar Nenhum centavo Nesse Nesse jogo Meu Evento especial de Bossa Eu não faço esse evento Fui enganado Fui enganado Pô, tinha outros eventos especiais Que o Que eles faziam Eu lembro uma vez Acho que foi Um ano Ou dois anos atrás Em que tinha esses eventos especiais Né Em que eu consegui Pelo menos Um 50 Baú de 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 caça Tanto é que minha secundária Eu consegui Botar um set Assim Até que decente Né Mas Não é dessa vez Não Que decepção Lord's Mobile Eu gravei um vídeo Só pra falar Sobre Esse evento Especial Mas Não é tão Especial Esse evento Não É um evento Nada especial Ah Que isso Velho Que isso Pra ir pra próxima fase Eu tenho que botar mais um Cara Tem que botar grana Ah Meu Tá de brincadeira Velho Ó E Ó Ó Ó Ó o baúzinho Que ele me dá Ó Recurso Entendeu Recurso Que isso eu tenho sobrando aqui Eu tô até doando aqui Pra Pra minha guilda De grátis Né Eu não tô nem Nem farmando Velho Então Esse evento Nada especial Nada especial Outra coisa Gente Tem um código Aqui Que Pessoal mandou Que é LM alguma coisa Cadê Esse é o código LM EID 2023 Né Aí você ganha Presentinhos Especiais Cadê Eu ganhei um presente especial Ó Ó Ganhei esses Esses Itens Tá Então Utilizem esse Código aí LM EID 2023 Beleza Ah Pô Eu tava gravando O vídeo Mas por causa Do evento especial Mas Evento especial De mierda Né Que Que Evento Decepcionante Que Bosta Então Deixou Aqui Mostrar Aqui Algumas Coisinhas Deixa Apagar Aqui Os Missiones Opa Tem Missão De moeda Missão De moeda Eu vou Vou usar Vou usar Na minha 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 Secundária Aqui Minha Terciária Né Ó Já Vai sumir Porque Porque Eu vou Vou pegar Sumiu Hehehe Missão De moeda Aí a minha Secundária Também Terminou Cadê Ó Nossa Minha Secundária Minha Terciária Fez Mais Mais Ponto Do Que A Principal Agora Só Falta Fazer Minha Secundária Aqui Falta Fazer Só Mais Uma Missão Para Finalizar Então Já Termina Assim O Festival De Guildas Nas Minhas Três Contas Ninguém missão rápida e terminar rapidinho não gosto de ficar fazendo farm fazendo ninho né então não tem paciência pra isso não beleza então acho que é isso gente eu tinha gravado mais por causa disso mas não deu vocês vão me xingar mas esse vídeo é mais pra falar que esse evento é nada especial é perda de tempo não façam a não ser que você gaste dinheiro pra pra fazer esse evento beleza então é isso é mais pra mostrar sobre a atualização da da minha da minha conta né do desse evento especial os familiares eu só estou evoluindo aqui os familiares né e de pesquisa eu tô focado na oitava marcha mas usando o o cadê ó o preço de 25 então tô guardando aqui pra usar os tecnológicos para usar esse aqui esse aqui então já vou conseguir em breve talvez mês que vem eu consiga desbloquear o oitava marcha feito o oitava marcha eu vou focar no quarto familiar cadê é isso aqui eu tô tô fazendo pesquisas aqui para desbloquear pegar o quarto familiar aí talvez eu foco no no quinto eu não sei ou eu foco que no desbloquear o como é que fala tenta pegar o t5 né mas t5 com a quantidade de de tomos arca que eu tenho não vai dar nem pro cheiro acho que ó eu tenho 7.058 de tomos isso considerando quase três anos que estou jogando esse jogo né e acho que mínimo pra você pegar t5 você vai precisar pelo menos uns 25 a 30 mil tomos arcaicos eu acho entendeu então você tem que botar grana para pegar t5 então fora também lunitas né outra frescura na que você tem que ficar fazendo então t5 pra mim não é a prioridade ok então é isso espero que vocês espera um pouco deixa eu mandar aqui meu minha tropa saiyajin só pra pegar a essência né então mandou aqui minha tropa saiyajin então é isso espero que vocês gostem do vídeo deixa aquele like ou dislike comente compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos vídeos do lortz mobile valeu